Deus é amor, é por isso E quando ele entra na vida do sujeito Quem vivia não bebe mais, quem cheirava não corre atrás Belão, larga esse cavaco aí Vem pra cá cantar comigo, que a gente tem um convidado muito inústria Vai cantar com a gente daqui a pouco A Legenda do Samba A Rocha Belão Aquele que vivia já não bebe mais Aquele que fumava já não fuma mais Mas e aquele que cheirava já não corre atrás Jesus Cristo venceu Satanás Aquele que vivia já não bebe mais Aquele que fumava já não fuma mais Mas e aquele que cheirava já não corre atrás Serra da Silva! Aquele que vivia já não bebe mais Aquele que fumava já não fuma mais Mas aquele que cheirava já não corre atrás Jesus Cristo venceu o satanás Aquele que bebia já não bebe mais Aquele que fumava já não fuma mais Mas aquele que cheirava já não corre atrás Olha meu irmão, Jesus Cristo faz a obra Basta de seu coração Ele é cheio de bondade Hoje vai te dar a mão Isso quer te libertar Ele acende o pavio Abra a porta pra ele entrar Cuidado para não pecar Ele acende o pavio Não pode apagar o pavio que fumega Jesus assaltou pra dar o fogo perto Olha que não pode apagar o fogo, isso que fumega Jesus assaltou pra dar o fogo perto Não pode apagar o pavio que fumega Jesus assaltou pra dar o fogo perto Olha não pode apagar o pavio que fumega Jesus assaltou pra dar o fogo perto Não pode apagar o pavio que fumega Jesus assaltou pra dar o fogo perto Não pode apagar o pavio que fumega Jesus assopra daí o fogo, não pode apagar o pavio que funega O que você acha do diabo, hein, meu irmão? O diabo, meu filho, não tem vindo otário, né Ele usa ruim mesmo, ele ataca os irmãos, mas ele perde a bagada O tempero do mundo tá honrado demais e você tá aqui cantando pra gente hoje E o diabo é um tremendo mané, né Um 7-1 qualificado Jesus Cristo faz a obra Basta abrir seu coração Ele é cheio de bondade Hoje quer te dar a mão, meu irmão Cristo quer te libertar Ele acende o pavio É isso aí, meu comandante Abre a porta pra ele entrar, eu falei, lalaiá, lalaiá Ele acende o pavio Não pode apagar o pavio que funega Jesus assopra daí o fogo, pega Não pode apagar o pavio que funega Jesus assopra daí o fogo, pega Jesus assopra daí o fogo, pega Não pode apagar o pavio, não pega Jesus assopra, dá um pouco, pega Aquele que bebia já não bebe mais Aquele que fumava já não fuma mais Mas e aquele que cheirava já não torre atrás Jesus Cristo venceu Satanás Aquele que bebia já não bebe mais Mas e aquele que cheirava, não cheira mais Jesus Cristo venceu o satanás Aquele que bebia já não bebe mais Aquele que fumava já não fuma mais Mas aquele que cheirava já não corre atrás Jesus Cristo venceu o satanás Aquele que bebia já não bebe mais Aquele que fumava já não fuma mais Mas e aquele que cheirava já não corre atrás Jesus Cristo venceu o satanás Olha aí, carinha e maguinho, vocês são afinados Estão cantando igual a gato Parece até que estudaram com o Dinorado A cara do pai